Gal, Neymar, Rás Senhores os olhos do que a barriga Criou juízo, em 10 se casou Foi condecorado pelo Trudeau Fez um arrive triunfal Diz hello ao carnaval neste país de primeira E quando a crise passar E o câmbio melhorar faz casa na moiteira Fez um arrive triunfal Hello ao carnaval neste país de primeira E quando a crise passar E o câmbio melhorar faz casa na moiteira Calma em Marras E na testes a arpar Jocou uma carreira na praia E deu à costa no Canadá Oh, yeah! Há numa nice e já não arriba Maiores os olhos do que a barriga Criou juízo, em 10 se casou Foi condecorado pelo Trudeau Fez um arrive triunfal Diz hello ao carnaval neste país de primeira E quando a crise passar E quando a crise passar E o câmbio melhorar faz casa na moiteira Fez um arrive triunfal Fez um arrive triunfal Diz hello ao carnaval neste país de primeira E quando a crise passar E o câmbio melhorar faz casa na moiteira E quando a crise passar E o câmbio melhorar faz casa na moiteira Oh, yes! Oh, mais doulas, carinha!